O acidente ocorreu às três e meia da tarde na BR-316, próximo à penitenciária Irmão Guido. A ambulância é do município de Alegrete, localizado no sul do estado. Após uma ultrapassagem realizada na chuva, o motorista perdeu o controle da direção e a ambulância caiu em Ribanceira. Eu vinha normalmente na hora da chuva e eu fui ultrapassado no carro. Quando eu puxei para o lado certo, a bicha só fez dançar. Dançou, dançou e não tem mais controle não. Mas graças a Deus vinha três pessoas, comigo quatro, não aconteceu só, mas estava com o braço meio ruído aí, mas estava tudo em paz, graças a Deus. Além do motorista, mais dois passageiros estavam na parte da frente do veículo. Todos usavam o cinto de segurança. Na parte de trás da ambulância, estava a dona Sinete, que voltava para Alegrete após um tratamento de saúde realizado em Teresina. Ela foi arremessada e se queixava de dores no corpo. Eu estou sentindo muita dor no ombro e na costela. Na hora do acidente, o que a senhora pensou? Eu pensei que ia morrer, que ele tinha correndo demais. O acidente poderia ter sido mais grave se a ambulância não tivesse batido nessa árvore, que facilitou com que o carro não descesse ainda mais aqui na Ribanceira. A gente mostra aqui também o detalhe aqui, que o carro ficou parcialmente destruído desse lado. E vamos mostrar também o lado de dentro da ambulância, onde estava a dona Sinete. Ela estava deitada aqui, nesse ponto, e foi arremessada. A gente mostra também a maca, que também foi para o lado de fora do veículo. Um grande susto, que tão cedo vai ser esquecido. O cinto ajudou sim, mas primeiramente Deus. Constatamos que os pneus da ambulância estavam bastante desgastados. O SAMU chegou em pouco tempo e a Polícia Rodoviária Federal controlou o trânsito nesse trecho da BR.